Bom dia pessoal, passando aqui para atualizar para vocês as obras aqui da transposição do Rio São Francisco aqui no trecho do Riacho Seco, na cidade de Missão Velha Pessoal, amanhã eu estarei trazendo vídeo novo para vocês da barragem de Jati vou mostrar as comportas como estão e hoje eu vou dar uma passeada aqui com vocês aqui na transposição do Rio São Francisco na cidade de Missão Velha, tá certo? Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês para vocês verem, até dia de hoje ainda o pessoal está trabalhando aqui na obra e eu vou trazer grandes surpresas para vocês amanhã vou preparar um vídeo amanhã, tá certo? e vou estar trazendo para vocês grandes surpresas aqui no meu canal então, muito obrigado a todos vocês um alô especial aí para Antônio Bastos de Fortaleza Maria José de Posto de Caldas, Minas Gerais Cacau de Nova York Helber Borges de Canado e Carajás e vamos dar uma passeada aqui pessoal vou mostrar aqui a vocês como é que está as obras nesse domingo dia 26 de Rio de 2020, tá certo? que é o canal na cidade de Missão Velha pessoal vou mostrar aqui algumas imagens para vocês acompanhar aí comigo o percurso do canal da transposição do Rio São Francisco aqui na cidade de Missão Velha obra grandiosa aqui todo mundo está feliz com essa obra e você que não é inscrito ainda no meu canal aproveita e se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo, tá certo? ative o sininho e muito obrigado a todos vocês aí de todos os estados da Paraíba, Pernambuco do Espírito Santo aí, da cidade de Vitória Vila Velha de Fortaleza aqui no Ceará de São Paulo, Minas Gerais, Paraná pessoal de Curitiba aí que sempre está comentando nos meus vídeos do Maranhão de Recife de Caruaru daqui da cidade de Juazeiro do Norte no Ceará de Minas Gerais de São Paulo do Rio de Janeiro de Brasília do Paraná ah, é tanta gente que comenta nos meus vídeos pessoal, muito obrigado eu estou muito feliz com cada um de vocês que Deus possa abençoar e hoje eu vou dar uma volta aqui no canal para vocês verem vou mostrar aqui um pouco das obras e amanhã eu vou fazer um vídeo muito especial para vocês vocês vão gostar muito então se inscreve aí no meu canal canal Tiago Sampaio AD tem muitos canais aí pessoal colocando minhas imagens graças a Deus o pessoal está gostando muito tem mais ou menos uns 6 a 7 canais que estão compartilhando minhas imagens aí eu acho que vocês já perceberam então meus queridos muito obrigado a todos vocês que compartilham meu vídeo que ajudam a divulgar meu trabalho tá certo? que Deus abençoe a cada um de vocês e continua pessoal acompanhando meus vídeos aqui me dando uma força que eu preciso muito do incentivo de vocês tá certo? porque meu canal ele não é monetizado ainda então eu preciso que vocês assistam meus vídeos tem vários vídeos aí no meu canal acompanha aí todos os vídeos deixa o seu like seu comentário tem umas pessoas aí também que está dando deslike mas com certeza eu até imagino quem são essas pessoas é pessoas que não estão felizes com o trabalho do nosso presidente mas continue dando deslike aí que eu vou continuar mostrando as obras mostrando as maravilhas aqui do nosso Nordeste e um abraço para você também que não gosta aí dos meus vídeos que está dando deslike aí também muito obrigado também que Deus abençoe você também que cubra de ricas bênçãos eu vou estar sempre mostrando as obras aqui feitas aqui no nosso Nordeste e vou estar mostrando também as maravilhas do Deus que eu sirvo que Deus abençoe a cada um de vocês aí inscritos do meu canal e hoje eu vou trazer essas imagens aqui do canal eu estou aqui de lado do canal da transposição do Rio São Francisco na cidade de Missão Velha olha que serra maravilhosa pessoal muito lindo aqui aqui pessoal está tendo muito vento o pessoal aí que tem acesso ao presidente aqui é um bom lugar para ser instalado aquelas usinas eólicas aqui dá para produzir energia através do vento e do sol também pessoal então quem estiver aí que seja mais próximo do presidente e alguém do governo dá essa ideia para eles para eles colocarem isso aqui vai ser grande riqueza para nós olha pessoal as máquinas aí do pessoal hoje é dia de domingo mas ainda tem um pessoal ainda trabalhando aqui vou mostrar para vocês olha o carro pipa ali parado e vou mostrar aqui para vocês que mesmo dia de domingo ainda tem pessoas trabalhando aqui na obra amanhã eu vou estar trazendo grandes novidades para vocês então vou mostrar aqui para vocês essa parte aqui que já está sendo jogada a brita com cimento em cima desses ferros aqui que é para evitar os deslizamentos de terra no período do inverno olha o caminhão pipa aí pessoal está trabalhando o fiscal ali da obra pessoal eu vou deixar aí na descrição do vídeo o número de minha conta quem quiser ajudar não é obrigado viu pessoal ninguém é obrigado a ajudar não só quem sentiu o desejo de me ajudar porque sempre eu estou trazendo essas imagens para vocês é um pouco complicado às vezes a distância muito longe está certo então quem puder ajudar eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo aí é o número da conta quem puder ajudar aí que Deus abençoe dos mais altos céus não é obrigado ninguém pessoal é eu estou dizendo pessoal porque já houve alguns inscritos aí do canal me procuraram perguntando se eu não queria uma ajuda e eu fiquei até sem jeito de dizer que eu queria mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí se você quiser ajudar sinta-se à vontade aí que Deus possa recompensar cada um de vocês está certo que Deus abençoe a cada um meus irmãos e aqui eu vou mostrar pessoal essa parte aqui é a estrada que corta para Jamacaru entre Jamacaru e Missão Velho o canal passa aqui por baixo dessa pista e sai lá em cima daquele outro lado e esse local verdinho aí que eu estou mostrando para vocês é o local onde vai passar a água do São Francisco no riacho seco que o riacho corta aí perto dessas bananeiras aí tudo verdinho que vocês estão vendo a água vai descer aí também para ir indo para a cidade de Missão Velha e eu vou fazer um acompanhamento aqui gravar para vocês mostrando todos os pontos tá certo? então até o próximo vídeo pessoal se Deus quiser